Olá, estamos ao vivo simultaneamente pelo Facebook e Instagram e se você está assistindo pelo YouTube, já está gravado e editado. Amém? Antes eu quero perguntar para o pessoal do Facebook, estão me vendo bem? Está tudo ok? Como é que está o áudio? Eu preciso do feedback de vocês. O bom de fazer vídeo ao vivo é esse, né? Que a gente tem... É isso, na verdade, a gente tem sempre um feedback. Eu gosto muito dessa interação. Está bem aí? Eu estou na posição correta no Facebook. Respondam para mim. Bem-vinda, Maria Glauciane. Bem-vinda. O Eu Pide está entrando. Aqui no Instagram já está lotado. A Thalita, a Vanessa, a Su Novaes. Olá, Maria Glauciane. Está bem aí? Está bom o áudio? Está bom a posição do celular. Está boa. Eu não estou aparecendo de lado. Eu estou aparecendo direitinho aqui no Face. Vou abaixar um pouquinho aqui do som. Preciso saber, gente, para a gente continuar aqui no Face. Se não, eu vou ter que começar de novo, tá? Áudio bacana no Facebook. Posição legal. Ótimo. Eu tirei algumas lâmpadas do meu refletor. Achei que ficou perfeito. O último live eu estava muito branca. Parece um fantasma. Está repreendido, né? Porque a gente sabe que todo fantasma é demônio, na verdade. Não existe fantasma. Existem demônios, irmãos. Então, por que insistir no meu testemunho? Por que, mais uma vez, contar um pouco da minha história? De onde eu vim? Onde eu estou hoje? Por que Deus me deu uma obra própria junto com os meus pais? Por que tudo isso novamente, irmãos? Porque Jesus falou comigo. Eu estou chegando de mais uma temporada no spa. Já é a terceira temporada. Eu já perdi 12 quilos no total, tá? Desde a primeira vez que eu fui para o spa para cá. Eu cheguei a primeira vez no spa pesando 75 quilos. Eu não sou alta. Eu tenho uma estatura baixa. Eu tenho 1,60 de altura. Então, estava feio. Estava comprometendo a minha saúde. E Jesus falou muito comigo. Você precisa perder peso porque é o mesmo pecado. Para quem não sabe, eu vim do mundo. Eu era DJ, cantora de rock. Mas isso nos fins de semana. Amém, amados? Eu nunca fui em tempo integral DJ, cantora de banda. Eu sempre tive o meu emprego, tá? Então, eu trabalhava de segunda a sexta. E fazia shows, apresentações como DJ, como cantora, nos finais de semana. Amém? Eu era funcionária pública. Depois que eu me formei, por este século, eu sou formada em Relações Públicas, Comunicação Social. E eu me formei em 2007. Janeiro de 2007, aos 21 anos. Entrei bem nova na faculdade. Entrei com 17 anos. Passei em duas faculdades. Passei em Administração e Comunicação Social RP. Cheguei a cursar um mês de Administração, mas não me identifiquei. E me identifiquei muito com Relações Públicas. Acredito que, por um propósito de Deus, eu tenha vindo a me formar nessa profissão. Ter um diploma válido para este século. Porque lembrando que, pra mim, irmãos, eu não vou dizer que eu me arrependo de ter feito uma faculdade. Mas hoje, se eu pudesse voltar atrás, se eu fosse convertida desde lá, eu teria investido na obra de Deus, no Ministério. Eu acho que, assim, não acrescentou em nada para a minha salvação, aquele curso superior. Deixando bem claro, eu me apaixonei tanto por Jesus e pelo Reino de Deus, que eu não faço questão mais de ter nada que dê honra, que dê algum tipo de status para este mundo. Amém? Então, mas até então, até eu me formar, eu não conhecia Jesus. Eu era aquela católica. Eu sabia que Jesus era Deus, porque a gente aprende no catolicismo, mas era algo muito superficial. Amém? Muito superficial mesmo. A gente não entra no profundo quando a gente é católico. Quem é católico ou quem foi católico entende o que eu digo. É tudo muito superficial, é tudo muito automático. É aquilo que a gente recebe da igreja católica, que é superficial e muita coisa ainda por cima é mentira. Então, eu me formei em janeiro de 2007 e não quis partir para uma pós-graduação. Então, eu preferi fazer o intercâmbio. Então, eu fui trabalhar de au pair, que é um tipo de babysitter. É um emprego que você vai de babá para a casa de uma família americana. E em troca você recebe cursos de inglês, que essa família paga para você. E também um salário. Na época era 200 dólares. Hoje deve estar um pouco mais. Amém? 200 dólares por semana. Isso daria para me bancar, porque naquela época o dólar estava tipo 2 reais. Amém? Então, dava para se bancar muito bem lá e lá é tudo mais barato. Quando você mora lá, a qualidade de vida para quem está morando lá nos Estados Unidos é melhor. E fui para esse um ano. Irmãos, nesse um ano aconteceu muita coisa. Eu já dei esse testemunho. Tem um vídeo meu. Testemunho au pair. Eu peguei uma família ruim, a mãe da criança tinha problemas com álcool, me bateu na cara, me acusou de roubo. E ali eu comecei a sentir a necessidade de Deus. Claro que foram lutas, mas eu nunca fui desamparada. Eu peguei catapora. Então, já no segundo dia de treinamento para au pairs, eu amaneci com catapora. E passei 10 dias trancada num quarto de hotel, até que a família da criança pudesse me buscar ali, sem perigo de contágio. Amém? E a gente caiu aqui no Insta. Deixa eu recomeçar. Meu Deus do céu. E aqui quando cai, gente, não tem jeito. Mas a gente começa de novo. Não tem problema. Não tem problema. Não importa que o evangelho seja pregado. Nossa, agora aqui foi... É, gente, o diabo se levanta, né? A pior coisa para ele é o nosso testemunho. Porque ele sabe que edifica muita gente. Então, ele não quer. Óbvio que ele não quer, né? Óbvio que ele não quer, né? Óbvio que ele não quer, né? Óbvio que ele não quer. Então, voltamos aqui no Instagram. Caímos. Eu já tinha falado muita coisa. Portanto, eu vou resumir. Porque no Face a gente está ao vivo. E eu não vi, né? Não nasci no evangelho. E estava falando até que a gente caiu a conexão aqui no Instagram. Que fui fazer o intercâmbio. E lá, sofri muitas coisas. Né? Fui acusada de ladra. Aponei na cara. Peguei catapora. Fui de au pair. Primeiro para a cidade da Filadélfia. Na verdade, era Jay Quintal. 20 minutos da Filadélfia no estado da Pensilvânia. E depois eu fui para Seattle. Seattle é quase perto de Vancouver, no Canadá. E ali eu fiquei mais tempo. Eu fiquei quase dois meses em Jay Quintal. Com essa família. E depois eu fiquei quase dez meses com a minha prima. Que é brasileira. E o marido dela, americano. Fiquei morando lá. E trabalhando e estudando por conta própria. Mas ali eu senti a necessidade de Deus. Amém, irmãos? Embora eu estivesse bebendo. Fumando cigarro. Numa vida mundana, secular. Eu sentia muito a necessidade de Deus. E eu conheci um baterista da Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus brasileira. Lá em Belvio. Já era perto de Seattle. E ele me levou numa igreja. E ali eu comecei a chorar. A primeira vez no louvor. Porque eu não abria meu coração. Meus pais já eram evangélicos. Frequentavam igreja aqui em Belém. Mas eu não conseguia me abrir. Mas diante daquelas lutas que eu estava passando. Deus estava me provando. Deus estava me moldando. Para que hoje eu pudesse atender ao meu chamado. E graças a Deus isso tudo aconteceu. Comigo muito nova. Isso eu tinha 22 anos nessa fase. Então eu fui. Comecei a chorar. Abriu meu coração. E Deus começou a trabalhar ali, irmãos. Eu voltei em 2008. E já fui contratada para o Tribunal de Contas. Como encargo em comissão. Embora fosse um órgão público. Eu não era concursada. Eu entrei com o cargo comissionado. Perdão, dizendo. E ali eu fiquei sete anos. Amém? Eu digo que ali foi a minha tribulação. Ali foi os meus sete anos de tormenta. Porque, irmãos. Mais uma vez eu comi o pão que eu diago almasu. Era muita inveja da minha vida. Eu sempre fui muito perfeccionista. Eu sempre coloquei, tentei colocar perfeição ou perto dela em tudo que eu fazia. E isso incomoda. Porque as pessoas estão acostumadas a dar porcaria. A dar o pior em tudo na vida. Né? Eu sempre digo. Se você é uma manicure. Dê o seu melhor. Porque você vai vencer naquilo que Deus te deu o dom. Então, se você é uma secretária, dê tudo de você. Entendeu? Esse negócio que só vale quem é médico ou advogado. Gente, isso é uma tremenda mentira do diabo. Porque como eu falei pra vocês. Eu me formei por este século em relações públicas. Mas isso não determinou. O fato de eu ser uma pastora hoje. De eu ser uma ministra do louvor do Senhor. De eu ser uma obreira. Porque todo pastor deve ser obreiro. Deve limpar a igreja. Deve arrumar a casa de Deus. Não existe chegar na hora da pregação. Irmãos, eu vou pra quatro anos de obra. Eu nunca cheguei na hora da pregação. Nunca. Sempre eu estou na igreja uma hora antes. No mínimo. No mínimo. Porque várias vezes eu já cheguei duas horas antes. Até três horas antes. Pra arrumar pra algum culto temático. Então, eu não sei, gente. Eu nunca fiz obra pra Deus. Pra aparecer. É claro que se vai ter uma câmera filmando. Se vai ter uma certa visibilidade. A gente tem que dar o melhor. Não dá pra gente aparecer de cara lavada. A gente que é mulher. Amém? Não dá pra gente aparecer mal vestida. É claro que tem que ter tudo isso. Mas isso não deve ser a motivação principal. Claro que quando a gente se arruma, a gente se sente mais segura. Amém? Eu gosto muito de me arrumar. Isso pra mim é primordial pra que eu desenvolva o meu chamado com Deus da melhor forma. Então, quando eu saí do mundo. Como eu falei. Eu trabalhava no tribunal de contas de segunda a sexta. Final de semana eu tocava. Como DJ eu cantava rock numa banda chamada Pierrot Retro. Ela era do cenário underground aqui de Belém do Pará. Então, a gente tocava em muitos pubs GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Enfim. Eu vi mesmo do mundo. Eu fumava cigarro. Eu bebia. Eu usei drogas. Entendeu? Não cocaína nem crack. Mas cheguei a experimentar. Coisas como maconha. Coisas como êxtase. Enfim. Eu passeei pelo mundo. Amém? Mas eu fui até onde Deus permitiu que eu fosse. No mundo. Porque ele já estava no controle de tudo. E como eu sempre falei. Os meus pais oravam por mim. Eles nunca desistiram de mim. E hoje eles mesmos falam pra mim. Eu não acredito. Que aquela menina que ia cantar com quatro, cinco doses de uísque puro. Hoje é essa bênção. Essa mulher de Deus. Porque, irmãos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, os meus pais me ganharam pra Jesus através da oração deles. Do joelho no chão deles enquanto eu estava nas raves, nas baladas. Amém? Mas eu sempre fui responsável. Eu sempre fui caprichosa. Então, durante a semana eu estava ali trabalhando. Ganhando meu dinheiro. Dando tudo de mim. E final de semana eu também ganhava. Claro, ganhávamos muito pouco. Praticamente com banda. Como DJ era pra pagar a bebida, né? Pra pagar a nossa bebida. E olhe lá. Mas o diabo, ele tenta nos acostumar ao lixo, né? Ele tenta nos acostumar ao abismo. O salmista diz, um abismo chama outro abismo. Então, o abismo de cantar no mundo. O abismo de tocar como DJ pro mundo. Já foi me levando a outros abismos. Como cigarro, a dependência em cigarro. Que é uma droga, né, irmãos? Como a dependência sexual. Então, eu não conseguia ficar solteira. Tipo, toda hora eu estava com um homem diferente. E hoje eu já estou há cinco anos sem sequer beijar na boca. Cinco anos sem homem nenhum. Porque eu entendi que o tempo de Deus não é o meu. Quando ele quiser, o Senhor Jesus. E se ele quiser, ele vai me mandar um marido. Quem namora quer casar. Não existe mais pra mim namorar três, quatro anos. E terminar como se nada tivesse acontecido. O namoro é o tempo pra preparar o casamento. Tudo muda quando Jesus entra. E aos 27 anos, eu fui pra Jesus. Aos 27 anos, eu recebi o chamado para o batismo nas águas. Estava como DJ. Já havia saído da banda. Estava fazendo uma temporada como DJ. E a minha mãe, que já era convertida, chegou pra mim com uma palavra. Essa palavra estava em Apocalipse 4. E o tema dela é a visão do trono de Deus. Então, Deus convida, Jesus convida o apóstolo João a vislumbrar o que acontece no trono. Amém? E ali eu entendi. Eu sempre fui muito inteligente, irmãos. Graças a Deus, uma coisa que Deus me deu foi a inteligência humana. Mas eu usava essa inteligência pro que não ia me salvar. A Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma. Ou seja, nada. Então, eu admirava aqueles intelectuais como Nietzsche, como Freud, como José Saramago, Chico Buarque de Holanda. Era apaixonada por esse cara. Achava ele um gênio. Hoje eu continuo achando. A inteligência humana foi Deus que deu pra ele, mas ele usa para o diabo. Tem uma letra dele até que fala, que será, que será? E tem assim, que nem todos quebrantos, toda alquimia. Então, ele fala claramente do satanismo, da magia, da macumbaria. Mas naquele tempo eu estava tão enfeitiçada que eu achava que aquele homem era o melhor cantor brasileiro de todos os tempos. Se não, um dos melhores do mundo. Mas hoje eu percebo, os meus olhos se abriram. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o filho entrou no meu coração, na minha vida. Eu aceitei aquele chamado. Minha mãe falou, está na hora do teu batismo, porque tem uma grande obra. E Deus tem pressa através da tua vida. E mesmo presa no mundo, servindo ao diabo, servindo ao príncipe deste mundo. Eu falei, quer saber? Eu vou. Porque pior do que a minha vida está, não vai ficar. E se é Deus que está me chamando, se Jesus é Deus e é Ele quem está me chamando. A minha vida vai melhorar. A minha vida vai tomar um rumo. Embora já tivesse um rumo pra este século, amém, amados? Mas existia um vazio dentro de mim. Existiam questionamentos dentro de mim. E somente Jesus Cristo preencheu todos esses questionamentos. Então, eu me batizei. Comecei uma caminhada. Nos dois primeiros anos, eu não fiquei firme como eu estou hoje. Porque foi um processo. Somente oito meses depois do meu batismo nas águas, eu consegui parar de fumar. Peguei nojo do cigarro. Peguei nojo do álcool. Tá? Somente um ano e pouquinho depois, eu fui conseguir ficar solteira. Consegui parar com defraudação sentimental na minha vida. Ficar de papinho com homem. Em WhatsApp. Em internet. Ou mesmo me encontrando com homens. Aquela coisa que a gente sabe que o mundo nos leva. Né, irmãos? O mundo nos leva. Então, foi um período de dois anos. Essa desintoxicação do mundo. Da bebida. Do cigarro. Das drogas. Dos relacionamentos sentimentais. E nesses dois anos, claro que eu fui perdendo muitas coisas. Perdendo muitas pessoas. Os meus amigos começaram a se afastar. Porque no início, eu estava caminhando. Eles sabiam que eu ainda não estava firme. Mas da feita que eles foram me vendo ficar firme. E abrindo mão do mundo. Eles começaram a me bloquear das redes sociais. Começaram. E também começou uma perseguição muito grande no tribunal. No meu antigo emprego. Tá, irmãos? Eu ainda aguentei essa perseguição quase três anos. Porque foi 2012, 13, 14. Não, quase quatro anos. Porque eu só fui sair em janeiro de 2016. Que foi o tempo que o senhor falou. Agora sai. Porque eu vou precisar de ti em tempo integral. E eu falei. Senhor, mas eu vou voltar a depender de pai e mãe. Com 30 anos. Eu tinha 30 anos na época. Hoje eu vou fazer 33. Tenho 32. Faço 33 em julho desse ano. E trabalhava desde os 18 anos. Com 18 anos, eu já fazia estágio na faculdade. E era remunerada. Sempre trabalhei. Sempre me virei. E de repente voltar a depender de pai e mãe. Com 30 anos na cara, né, irmãos? Foi um pouco difícil. Mas a minha fé me convenceu. Que dessa vez Jesus ia ser o meu patrão. E que nada ia me faltar. E realmente já são dois anos em tempo integral. Para uma obra chamada Casa de Oração Filadélfia. Que não pede um centavo. E nada tem me faltado. Nada tem me faltado. Graças a Deus. Jesus é fiel. Amém? Eu tive fé. Eu obedeci. O profeta Samuel. Ele fala no livro dele. Acho que em 1 Samuel. É melhor obedecer do que sacrificar. E a obediência é melhor que a gordura de carneiros. Porque naquela época os israelitas eles faziam sacrifícios com animais. Para justificar eles quando eles pecavam. Quando eles caíam. Então, Deus fala para ele. E ele escreve no livro dele. O profeta Samuel. É melhor obedecer do que isso. Do que derramar gordura de carneiros. Sangue de animais. Amém, irmãos? Então, eu obedeci mais uma vez. Já estou há dois anos. Essa obra tem crescido. Para honrar a glória do Senhor. Ela não vive de dízimos e ofertas. Em dinheiro das pessoas. Se as pessoas quiserem ajudar essa obra. Elas ajudam em coisas. Amém? Por exemplo. Doando os 10% delas em bíblias. Em olhos ungidos. Em coisas para obra. Tem gente que doa dinheiro para a gente filmar uma pregação. Tem gente que doa um HD externo. Amém? Então, é assim que funciona a nossa obra. E ela tem tudo. Ela é completa. Nada falta. É a casa de oração Filadélfia. Maravilhosa. E no meio dessa obra. Dessa caminhada. Deus me deu a revelação. E também aos meus pais. Que não queria mais. Que nós nos misturássemos a outras denominações evangélicas. Deus disse para a gente. Vocês são evangélicos. Mas vocês são Filadélfia. Deus revelou a nós através de Apocalipse 3. Dos versos 7 ao 22. A diferença dessas duas últimas igrejas. Que são opostas entre elas. São inimigas infelizmente irmãos. Uma é a igreja verdadeira. A única que Jesus disse que ama. Em Apocalipse 3. Dos versos 7 ao 13. E a outra é a igreja prostituta. A igreja falsa. É toda igreja que registra como denominação. Então infelizmente quadrangular. Assembleia de Deus. Batista. Deus é amor. Todas entram em Laodiceia. Todas entram. Porque elas registram. Para não pagar impostos. E viver de dízimos e ofertas. E nisso elas roubam de Deus. Não é do povo não que elas estão roubando. É de Deus. E esse pecado vai levá-las ao inferno. Os líderes de Laodiceia. Já tem parte universal. Amém irmãos? Infelizmente. Infelizmente eu não fico feliz de falar isso não. Mas essas igrejas. Você pode ler o que elas significam para Jesus. Em Apocalipse 3. Dos versos 14 ao 22. Então nós nos divorciamos. Deus também deu a palavra para minha mãe. Que é pastora. Hoje em dia. Médica e pastora. Para honrar a glória do Senhor Jesus. Em Isaías 50 verso 1. Que diz onde está a tua carta de divórcio. Da vossa mãe a qual repudia. E essa mãe é Laodiceia. São as denominações que registram. É universal. Assembleia de Deus quadrangular. É Deus é amor. É batista. É presbiteriana. Infelizmente. O Senhor repudiou. O Senhor repudiou. Ele não está no negócio. Ele já se retirou há muito tempo. Mas aí você pode me questionar. Mas tem gente que recebe bênção. Tem gente que é liberta na universal. Na Assembleia de Deus. Claro. Porque Jesus nunca vai desonrar a fé. Se a pessoa vai ali com fé. Se a pessoa está com foco em Jesus. É óbvio que ele vai fazer. Amém irmãos? Porque ele é Deus. E a fé. É o que agrada a ele. Mas esse sistema está corrompido. Entenda. Não é a igreja universal. Não é a igreja Assembleia de Deus. É o sistema. É o que está por trás. É o que acontece por trás dos panos. É o que os líderes, pastores, tesoureiros fazem. Por trás com aquele gasofilácio que coletou dízimos e ofertas. É nojento demais. E nós nos retiramos. Como eu disse. A nossa obra sobrevive. É um imóvel nosso. É próprio. Não é alugado. Amém? Nesse imóvel nós abrimos para ser uma casa de oração. Os meus pais ainda trabalham para este século. O meu pai é funcionário público concursado. Administrador. E a minha mãe é médica. Então o Senhor dá a provisão através dos 10% deles para manter a mim como pastora, como ministra do evangelho e para manter a obra. E nada tem nos faltado para honrar a glória do Senhor. Então o que eu venho te dizer hoje é eu saí do mundo. É o mais importante essa mensagem. Eu passei por todas as vertentes. Eu vim do mundo, das drogas, da prostituição. E aos 27 anos eu me batizei nas águas. Idade inclusive em que o diabo leva muitos astros do rock para o inferno. Amy Winehouse, Jane Joplin, D. Morrison. Isso é uma maldição, irmãos. Mas Jesus tem quebrado essa maldição através de vidas como a minha. Através de vidas como Andressa Ouraqui. Que fomos para o Senhor com 27 anos. Então Deus é Deus. O diabo jamais vai prevalecer. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas jamais a venceram. Amém? Então a honra é toda de Jesus. Ele é Deus. Ele é o único Deus. Creia você ou não. Tudo está se cumprindo. Não depende do seu crer. Você é egoísta demais. Você é vaidoso, vaidosa demais de achar que porque você não crer não vai acontecer. Porque Jesus é Deus. E a palavra dele permanecerá para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é claro que do mundo eu vim com tatuagens. Do mundo eu vim com cicatrizes. Mas dos nossos pecados a Bíblia fala. O Senhor não lembra mais. Está no mar do esquecimento. Ficou para que saibam que Ele é Deus. As minhas tatuagens é para que saibam que Ele é Deus. E que Ele tira quem quer do monturo. Então eu passei pelo mundo. Me converti, infelizmente, em Laodiceia. Porque é quem acolhe a gente quando a gente está ali. Eu creio que existem outras Filadélfias pelo Brasil e pelo mundo. Mas aqui em Belém só a nossa obra é Filadélfia. Jesus já revelou isso. Eu não estou me achando melhor do que ninguém. Acontece que Deus falou. Amém? Então eu acabei passando quase quatro anos, né? Não, dois anos. Eu me converti em 2012, 13, 14. É, no final de 2014 nós abrimos a casa de oração. Então eu passei dois anos em Laodiceia, irmão. Sei como é esse sistema. Sei que é um sistema invejoso, prostituto. Sei que pastor casado tem caso com a ministra de louvor. Sei, eu sei, eu vi tudo isso. Mas isso serviu para eu me decepcionar com Jesus? Não. Porque Jesus nunca erra. Jesus nunca falha. Se homens falham, se homens me humilharam em Laodiceia. Se homens tiveram inveja dos meus dons. Deu me dedicar ao Senhor por puro amor. Amém? O problema é deles. Mas eu olhei para Jesus e Jesus me deu uma obra própria. E hoje tendo uma obra separada de Laodiceia, sendo Filadélfia. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque eu posso seguir na verdade. Sem, como dizem por aí, rabo preso com ninguém. Jesus nos deu a liberdade. Foi para a liberdade. A Bíblia fala que Cristo nos chamou. Amém? Então esse é um pouco da minha história. Claro que no primeiro e no segundo ano, sendo evangélica, evangélica, eu acabei me permitindo comer muito. Tem isso também porque é importante. Muita gente acha que essa parte de engordar, de peso, não influencia na nossa vida espiritual. Influencia em tudo, irmãos. Eu creio que Jesus deixou nos dois primeiros anos eu comer, porque no mundo era muita pressão pelo corpo perfeito. E eu cantava seminua. Eu tocava como DJ seminua. Eu era serva do diabo. O diabo é o rei da música desse mundo. A Bíblia diz em Isaías 14 e 11, já foi derrubada no inferno a tua soberba com os sons da tua harpa. Então ele cai com um dom de fazer música. Ele fazia música para o céu. Deus fez ele cair. Ele não pôde mais fazer música para o céu quando ele caiu. Mas ele pode fazer para o inferno. E isso entra na terra através da queda de Adão. Quando Adão come do fruto, a música secular entra na terra. Então eu servi a ele na música dele. Voltamos, caímos. O diabo está irado. Ele sabe, né, irmãos? Que meu testemunho arrebata muitas almas. Então, é muito fácil como eu estava falando. Alguém que não tem nenhuma tatuagem falar que é pecado. Mas alguém que tem 23 como eu falar que é pecado, a pessoa vai falar, peraí. Alguma coisa essa menina teve de revelação. Então, tatuagem é pecado, sim. Transar sem ser casado é pecado, sim. Por isso eu estou há 5 anos solteira esperando. Se o Senhor Jesus quiser mandar o marido, glória a Deus. Se ele não quiser, glória a Deus também. Eu estou preparada com 33 anos, praticamente. Vou fazer em julho. Para ficar solteira a vida inteira. Mas o meu chamado, ele vai ser cumprido. Até o fim. Até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, essa é a minha história. E hoje eu vou seguir. Hoje eu prego. Hoje eu canto para Deus. Eu louvo. Amém? Hoje eu consegui largar todos os vícios. Saí completamente do mundo. E o mundo saiu de mim. Hoje, das 6 horas da tarde, eu começo a ficar apreensiva. Para estar de pijama. Para estar na minha casa. Não é que eu fiquei com medo da noite. É que aquilo que me levava a pecar, Jesus vai colocar em mim um temor. Que é para eu não querer cair mais. Amém? Se eu vejo alguém fumando, se eu sinto o cheiro de cigarro, eu quero vomitar. Jesus colocou isso para que eu não caia. Porque ele me ama. Porque eu represento o nome dele. Amém? E se você que me conheceu no mundo está me vendo agora. Estou vendo gente aqui. Até mesmo que eu fiquei, né? No mundo a gente fica. Hoje eu não beijo nem na boca há 5 anos. Tem gente aqui que eu fiquei, que está assistindo esse vídeo. Então, meu irmão, minha irmã. Jesus transforma. Isso não é conto de carochinha. Claro que eu não virei uma pessoa apagada. Com cabelo no sovaco. Com unha por fazer. Não. Eu continuo me cuidando. Jesus não me tirou isso. Porque isso não toma o primeiro lugar que é dele. Jesus só vai te pedir isso se isso é o primeiro lugar na sua vida. Se a vaidade é o primeiro lugar, se isso passa por cima dele. Porque está escrito, amai a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então é primeiro Deus. Depois a nós mesmos. E pinta em terceiro lugar o resto. Então, para concluir, Jesus me falou. Filha, o que adianta você ter conseguido largar o cigarro, largar a bebida, se você começou a comer igual uma doida. Isso também é pecado. Isso prova que você não tem domínio próprio. Então eu comecei a ir para o spa. O Senhor colocou a estratégia de spas em Fortaleza, que são perto. A passagem é barata. Agora eu já até descobri um aqui em Belém. Vou atrás. Faltam três quilos para eu perder. Engordei quinze no meu primeiro ano de conversão. Já perdi doze. Faltam três. Em nome de Jesus, até o meu aniversário, que é 13 de julho desse ano, eu perco esses três quilos. Eu estou confiante. Eu estou crendo. E ali no spa, Deus tratou comigo. Deus me mostrou que eu preciso de muito menos do que eu como. Que eu tenho que comer para matar a minha fome. Não para nutrir os meus desejos, os meus caprichos. Não para eu fazer disso um prazer, como eu fazia o sexo quando eu estava no mundo. Como eu fazia o cigarro, como eu fazia a bebida. Então é importante sim, um pastor gordo, uma pastora gorda, não combina com uma liderança. Porque você vai estar pregando para as pessoas terem domínio próprio, se cuidarem, se amarem. Amarem a Deus, representarem Jesus da melhor forma. Mas você não se cuida. Então é pecado sim. É pecado sim comer muito a glutonaria. E Jesus tratou comigo mais uma vez. E quer saber, irmãos? Jesus vai tratar comigo até o dia dele, de Cristo Jesus. Até o arrebatamento. Porque a gente está nessa terra para ser lapidados. Claro, se o nosso coração se abrir como o meu, se abriu com 27 anos por amor. Não perdi uma perna. Não fui abandonada no altar. Não precisei dar dor para crer que Jesus é Deus. E que eu preciso cumprir a Bíblia. Para ser salva, para salvar minha alma. E que a salvação da minha alma é mais importante do que tudo. Do que carreira. Do que casamento. Do que dinheiro. Do que qualquer coisa. A salvação é a coisa mais importante que a gente pode levar. E a salvação só é possível em Cristo. Amém? Então essa era um pouco da minha história. Eu estou contando porque tem muita gente que está me conhecendo agora. Que começou a me seguir agora. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no meu canal do Youtube. Então eu quero orar para encerrar. E eu quero dizer para vocês que Jesus é Deus. E Ele faz se você abrir o seu coração como eu abri o meu. E hoje com 32 anos eu já sei tanta coisa. Quase 33. Já mudei tanta coisa. Já abri mão de tanta coisa. Mas quem achar a sua vida a perderá, né? E quem perder a sua vida por amor de Cristo a encontrará. Eu entreguei. Jesus faz como tu queres na minha vida. E hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria verdadeira. Que não dura só uma noite. Que não dura enquanto a gente está na liga do álcool. Na liga do cigarro. Na liga das drogas. Não dura só isso. É permanente. É perpétua. Porque Ele é eterno. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Vamos orar. Senhor, eu te glorifico por mais uma transmissão. Obrigada, Senhor, por me fazer testemunho para a tua glória. Senhor, a tua palavra diz em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Que tu escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Tu escolhe, Senhor, as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E tu escolhes as coisas desprezíveis, as ignóbeis e aqueles que não são. Para reduzir a nada os que pensam que são. Para que nenhum mortal se glorie perante ti. E na minha vida foi bem assim, Pai. Na minha vida tem sido assim. Aleluia. Rica de la bachel se calabassou me quenefaz. Penetra em corações, em mentes neste dia, através deste testemunho. Mais um, Pai eterno, quantas vezes eu dei o meu testemunho. Mas, Pai, eu darei quantas vezes forem necessárias, Senhor. Para que nenhum mortal se glorie perante ti. Para que nenhum mortal pense, Senhor. Que as coisas deste mundo estão acima das tuas. Porque, Pai, tu me proibiste de fazer teologia. Tu me tiraste da faculdade de teologia no primeiro mês, Senhor. Tu me proibiste de fazer aula de canto quando eu me converti. Mesmo a minha voz calejada do mundo, do cigarro. Uma voz fraca, impotente, que não chegava em tons. Mas, tu me falaste, eu não vou dividir a minha glória. Sai de teologia. Sai de aula de canto. Sou eu que vou ser o teu professor. E hoje eu estou aí, Pai. Mostrando que tu és Deus e que tu fazes. Senhor, me dá essa Bíblia na mente, Pai. Me dá, Senhor, uma voz que eu nunca imaginei ter. Me fazes chegar em tons, porque tu és Deus. Reca, la, ba, 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 suirenda, la, ba, 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 Chelsea. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te engrandeço. Para que todos saibam que tu és Deus e não há outro. E que tu estás voltando, Senhor. O tempo está acabando para ir para ti pela graça, por amor. Que esse povo saiba que tu és Deus e julgarás com justiça a humanidade. Que esse povo, Senhor, se converta de seus pecados. Que este povo rasgue o coração e não as veste, Senhor, e te obedeça. Para que possam ser poupados da grande tormenta, como tu prometeste a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3.10. Porque guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Eu te livrarei da grande tormenta que há de vir para provar os povos da terra. Nós nos colocamos como Filadélfia nessa hora. Nós dizemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E que só tu, Senhor, arrebatarás a tua igreja verdadeira. Ora, bachere, canta, la, iera, latira, la, ba, ssa. Isso é o que te peço nesse dia e desde já te agradeço. Crendo nos grandes sinais e maravilhas que virão através desta transmissão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Essa foi a transmissão de hoje. Eu espero que você vá para Jesus como eu fui. Nova, com beleza, com saúde. Por amor, sem grandes feridas deste mundo. Porque ele apaga, ele tem poder. O sangue dele tem poder para apagar até a pior coisa que você tenha passado. Até um estupro, a lembrança de um estupro. A lembrança de um abuso. A lembrança de uma traição. O sangue de Jesus é poderoso. Para curar. Para salvar. Para te fazer não lembrar. Você pode até lembrar, mas não vai mais doer. Porque as minhas lembranças do mundo não doem mais. Porque eu estou curada por Cristo. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Na xalão. E até a próxima transmissão. Eu espero que um pouco da minha história, para os que estão chegando agora, tenha edificado. Se edificou uma vida, para mim já valeu. E se edificou várias multidões, que seja para honrar a glória do Senhor. Porque ele é o dono de tudo. Aleluia. Glória a Deus.